Muito bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte, rapaziada, a rotina tá muito pegada por aqui. Eu peço desculpa, não consegui fazer live na noite desta terça-feira, mas a gente tá gravando uns vídeos pra rodar ao longo da quarta. Eu prometo me esforçar ao máximo pra sair uma live, pelo menos até o final dessa semana. Duas livezinhas que a gente consegue fazer show de bola. Seguinte, eu tava aqui zapeando o site do Atlético, preparando outro videozinho, dando uma olhadinha, e Ricardo Gomes foi anunciado como diretor executivo de futebol do Clube Atlético Paranaense pra substituir ali o William Tomás, ser mais um homem forte dentro da comissão de futebol do Atlético, não necessariamente a comissão técnica, mas um nome que também tem seu peso pra ocupar ali um cargo relevante no furacão. O que eu acho disso? Vou contar pra vocês ao longo do vídeo. Peço pra que vocês se inscrevam no canal, deixem like, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, se inscrevam também no meu Instagram, que tá aqui na tela, arroba tiagomarquezine3, se inscrevam no grupo do Mercado da Bola também, que é mais uma alternativa pra vocês ficarem antenados no grupo do Mercado da Bola, e com a chegada do Ricardo Gomes, talvez algumas situações caminhem de maneira mais rápida, e eu vou convidar pra gente começar esse vídeo fazendo react, já que o Ricardo Gomes foi anunciado, a TV Cap sempre muito eficiente, já postou ali o videozinho das primeiras palavras do Ricardo Gomes, e naturalmente a gente vai ver esse videozinho junto. Então, vamos embora? Então, vamos embora pra gente ver as primeiras palavras juntos. Confesso que eu nem vi antes pra gente ter essa experiência de início. Valeu? Feliz. Que bom, Ricardo. Começando bem o ano, né? 2022. É, eu também tô começando meu 2022 com emprego novo, realmente é muito bom, tamo junto, Ricardo, é uma nós. De forma, de uma forma que eu conheci como adversário anteriormente, agora, agora, participando, cooperando com esse grande responde. Função do Atlético, vamos entender melhor o que ele vem fazer. Maneiro o Atlético, deixar bem didático, né? Porque em muitos momentos a gente tinha dúvidas do que o Paulo Miranda fazia, do que o Autori fazia, do que o William Tomás fazia. O Atlético tá deixando bem claro agora. Futebol, não, executivo, cooperando com a diretoria, com o Paulo, que é o monstro do futebol, pela sua capacidade, né? Como treinador e depois como coordenador e como dirigente, um cara completo de conhecimentos. Então, isso vai ser cooperar com essa presença diária. Olha como o Autori é respeitado, né, cara? Muita gente faz pouco caso da presença do Autori no Atlético, mas é um gigante. Por que eu confio tanto no Valentim? Por causa do Autori. Por que eu confio na chegada do Ricardo Gomes? Por causa do Autori. O Autori dá um suporte geral dentro do departamento de futebol do Atlético, que é louvável, assim. Se a gente perde o Autori hoje, é uma peça, assim, que vai ser difícil repor a altura, porque dentro do futebol brasileiro, eu não sei se tem uma peça tão capaz como o Paulo Autori. A área dos treinos, dos jogos também, claro, e cooperando com a diretoria, na formação, observando a formação, e vendo quais são os pontos para melhorar o time. Contrações desses. Ponta, Ponta, Ricardo. Um trabalho diário. Contrata um ponta, Ricardo. Pode contratar um ponta. Conversa com o Petralha, vamos ver. O presidente me deu o apostólico e os seus dados. E são muito interessantes. É impressionante, né? Como todo mundo, absolutamente todo mundo, fica impressionado quando conversa com o Petralha. Não tem nenhuma pessoa, nenhum jogador, nenhum membro de diretoria, nada que faça batido e não elogie o Petralha. É sempre um nível muito alto, assim, de referência, né? Deve ser realmente impressionante conversar com o Véio. Bom, conheci o Certeiro e a Ariane. Você tem que ter uma estrutura... É, enfim, para não. Show no azia. Isso é, senhor. Marcando bastante. É uma coisa que você... O Véio chegar e... Ah, tem conhecimento. É uma coisa que você passar, sabe? Dois, três dias para conhecer todo o processo. O que eu faço utilizado aqui foi... Aliás, você pega os quatro ventos e explica muita coisa. Maneiro ele citar os quatro ventos, tá? Bem maneiro mesmo. A paixão de futebol. Começou a Copa de 70, isso me marcou a minha infância. E a partir daí... O Atlético vai jogar agora que nem o Brasil de 70. Esperem o Reinaldo como Tostão. Estou brincando... Era só futebol. Estudado, mas sempre com a bola do lado. O Instituto de Salão, Isabel, por fim... Eu agradeço por mim esse programa. O Atlético, o Atlético. O Atlético é um caralho, pô. 11 anos, 11 anos. Eu estou com a bola do lado, eu voltei, me trago. E agora com a sua administrativa, que é tão interessante quanto... Para quem não sabe, Mane, contar para vocês, o Ricardo tem uma grande dificuldade na fala porque ele teve um AVC, né? Quem não lembra do Campeonato Brasileiro de 2011, quando ele estava ali brigando forte com o Corinthians pelo título e o Ricardo estava no Vasco. Ele acabou tendo um AVC num jogo no Nilton Santos, no Engenhão. E ele ficou um tempão afastado. Depois, o Cristóvão Borges assumiu o Vasco e o Ricardo volta a treinar em 2015, o Botafogo na Série B, se eu não me engano. E desde então, nunca fez um trabalho de destaque, seja como executivo de futebol no Santos, foi ser executivo de futebol no Bordô e treinador também nunca conseguiu repetir o sucesso que ele já teve no São Paulo, no próprio Vasco. Então, essa dificuldade na fala, o que vocês estão percebendo aí, é normal para quem teve um caso de saúde sério, mas não significa que ele não possa exercer a função da melhor maneira possível, né? Calma aí, vamos voltar para cá, indescritível. E vai continuar. O futebol tinha uma dimensão, hoje tem outra. No século XXI, começou com a Lei Bosman, em 1996, mudou a forma de dirigir o mundo. Aqueles que tinham uma força financeira, eles saíram da frente. Aqueles que só tinham competência, tiveram que remar, remar e remar. Remar, remar e remar. E agora está chegando no momento de pensar no outro nível de exigência. Aí, destacando a força administrativa do Atlético, que é uma força inegável, né? Eu acho que a gente pode destacar vários pontos do clube, mas a maneira como o clube é administrado e o reflexo que isso traz para as questões esportivas, é claro. E a gente sempre bate muito nessa tecla aqui. Ih, vai chorar. Vai chorar agora oficial, né? O cara do ônibus é manchorão. Entusiasmo. Isso eu tenho... Quando você chega para fazer uma peneira, vocês entendem? Peneira. E você tem que estar entusiasmo. Você vai chegar no time profissional também. E assim, é a vida. Se você perdeu, você fica melhor, você toma em profissão. Rodeio muito, rodeio o mundo, mas estou falando na peneira dos 12 anos, você tem que guardar. Porque é a paixão. A paixão tem que descobrir, viver na Copa do Mundo de 70. Ele gostou mesmo da Copa do Mundo de 70, hein? e me renova. Vamos ver o que ele tem para falar para nós. Muito trabalho, dedicação, de forma coletiva, conseguir os resultados para o Atlético. Diz que a meta é bem importante. Isso o presidente não alivia. sempre para a frente e com metas ambiciosas. Sem ambição, não faz parte da casa. A ambição aqui está no dia a dia. Eu quero um Atlético mais forte. Bem maneiro. Bem maneiro esse primeiro vídeo do Ricardo, esse primeiro recado do Ricardo, até um trava-língua. E eu tenho dois pontos para destacar nessa escolha do Ricardo Gomes para esse cargo. Dois pontos positivos, obviamente. Primeiro, como eu falei, ele é validado pelo Paulo Autori. O Paulo Autori é um cara que não escolheria uma pessoa que ele não confiasse para trabalhar diretamente com ele. Vai ser quase o duplo ali do Paulo. Então, não duvido que já exista uma amizade entre os dois, mas o Paulo é sério, o Paulo é correto, ele não deixaria uma amizade interferir em questões profissionais. Então, ele está trazendo para dentro do clube alguém que ele confia, alguém que ele sabe que tem uma história muito grande no futebol, como jogador, como treinador, sabe? Ele tem uma bagagem que pode ajudar os jovens atletas, ele tem uma bagagem que pode ajudar até mesmo o Alberto, sabe? Então, acho que essa validação do Autori é muito importante. E o segundo ponto é a informação. O Ricardo Gomes tem portas abertas aonde ele for. Então, se o Atlético quer negociar com o jogador de São Paulo, o Ricardo Gomes tem portas abertas. Se o Atlético quer negociar com o jogador do futebol português, do futebol francês, o Ricardo Gomes tem portas abertas. No futebol carioca, o Ricardo Gomes tem portas abertas. Então, a gente está falando de um cara muito bem quisto no futebol nacional. E para um Atlético que em vários momentos é considerado um clube antipático, você ter uma figura tão legal como o Ricardo junto com outra figura tão legal como o El Paulo, eu acho que o Atlético só tem a ganha. Então, tudo que eu posso falar é seja bem-vindo, Ricardo Gomes, em torcida que você faça um belíssimo de um trabalho. Obviamente, se não fizer, a gente vai cobrar aqui também, mas tenho certeza que 2022 está certo. Tem tudo para ser um furacão muito forte, um furacão muito competitivo. É o que eu sempre falo, a gente pode cobrar competitividade. Títulos acaba sendo um reflexo de tudo isso que a gente vai ver ao longo da temporada. Competitividade, capacidade de disputa, inteligência, desenvolvimento de jogadores, isso tudo, se for bem feito, naturalmente vai render e o Ricardo é uma peça muito importante para isso. Beleza, rapaziada? Estamos juntos e a nós vamos encerrar a transmissão por aqui, porque...